Estreia do Sporting na Taça de Portugal, a começar desde cedo desta forma. Gol de Nuno Santos, ou melhor, mais um dolaço do esquerdino. Assistência de Jovane Cabral. Pouco depois, Nuno Santos com pontaria a mais a acertar no poste. O 2-0 na partida acabaria por chegar por intermédio de Sebastián Coates após cruzamento de Nuno Santos. O terceiro gol de Nuno viria a chegar após uma grande penalidade. Falta sobre a seporar. Na conversão, Jovane Cabral fez o 3-0 no encontro. Antes do fecho do primeiro tempo, João Mário, com este remato perigoso a ficar perto do póquer leonino no Jamor. A segunda parte começou com o 4-0, bis de Coates na partida após nova assistência de Nuno Santos. Pouco depois, Mateus Nunes ficou perto do quinto, mas quem marcou foi o sacavenense que conseguiu reduzir a desvantagem por intermédio de Iaquinta. E agora repara na quantidade de oportunidades do Sporting. Primeiro Tabata, depois Gonçalo Inácio a cabecear à trave. Nuno Santos perto do golo após assistência de qualidade de Daniel Bragança. E Tabata novamente perto de Faturar. Minuto 72, momento especial de Palinha que entrou para defrontar a antiga equipa. O sacavenense respondeu em dois lances a serem travados por Max. O quinto dos leões viria a ser apontado por Pedro Marques, que marcava na estreia esta época na equipa principal. O avançado que viria a avisar pouco depois ia fazer o 6-1. O resultado ficou fechado com uma estreia a marcar pelo Sporting. Gonçalo Inácio marcou no último lance do jogo.